E aí galera, olha só, uma pergunta muito recorrente, qual que coloca mais parafuso? Parafusadeira de impacto ou furadeira parafusadeira? A gente não sabe e você também não sabe, eu acredito que as pessoas não saibam, né? É uma pergunta bastante falada assim na loja. A gente tem que responder essa pergunta. Então o jeito correto que a gente resolveu fazer para fazer esse teste é colocar parafusos até acabar a bateria. Então a gente colocou aqui duas baterias para carregar ao máximo, duas power stack de 1.7 e vamos ver quantos parafusos coloca. Tu aposta em qual, Bruno? Cara, eu aposto na furadeira. Na furadeira? Tá. Lembrando que a furadeira a gente vai usar o torque dela no máximo e velocidade 1. Certo. E aqui a gente vai usar velocidade 3. Perfeito. Então a gente vai fazer esse teste e vamos ver o resultado. Pessoal, a gente vai fazer um time-lapse agora do Bruno colocando, seja lá quantos parafusos deu para colocar e vamos ver o resultado disso aí. Não vai ser fácil. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês viram aí no time-lapse e vamos mostrar aqui para vocês, né? Olha só que resultado deu aqui. Galera, então a parafusadeira de impacto, ou seja, a DCF-85M, que é a DCF-850, né? Ela colocou 446 parafusos, tá aqui, ó, 446 parafusos. A DCD-805, que é a DCD-85M McLaren, ela colocou 330 parafusos, ou seja, 26% menos, né? O delta percentual de 26% a menos. Então não foi, não foi assim uma distância sutil, foi uma distância marginal, né? Quase 30% a mais, né? Deu trabalho, Bruno? Cara, não foi fácil, viu? Agora, quando alguém vir aqui na loja e perguntar qual que coloca mais parafuso com a mesma bateria, parafusadeira de impacto ou parafusadeira furadeira, tu vai dizer que é qual? Cara, eu vou dizer que é com certeza a parafusadeira de impacto. 30% a mais no mínimo? 30% a mais. 26%, né? Ah, vamos arredondar em 30% mais ou menos, né? Certo. E também, qual que tu acha que foi mais rápido? Mais rápido foi a parafusadeira de impacto. Foi também, foi mais rápido, mais parafusos. Isso. Então a gente pode arredondar esse número um pouco mais para cima também, né? Isso aqui é a diferença, o 26% é a diferença daqui para cá. Sim. Pessoal, então a gente fez um teste que poucos canais fazem para vocês, porque dá muito trabalho, mas a gente fez para provar para vocês o quanto tem diferença de uma parafusadeira furadeira e de uma parafusadeira de impacto, né? As duas do mesmo porte, da mesma categoria, as duas são equivalentes, né? As duas 20 volts. Então a gente acha que foi uma competição muito justa, muito bacana, muito legal para vocês poderem ter uma ideia da quantidade de parafuso. Agora o difícil vai ser tirar tudo de volta os parafusos, né? Marcelo, uma pergunta, qual é a próxima sala que a gente vai fazer, né? Ficaram na dúvida aí agora, né? Bota nos comentários, pessoal. Quer ver um comparativo de outras máquinas? Chave de impacto versus outras máquinas? Bota aí nos comentários o que você quer ver aqui no canal Sala de Ferramentas que a gente vai gravar para você. Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Estava com medo de soltar aqui, Kai. Tá. Agora deixa aí no cantinho para nós tirar os parafusos depois. Aí de baixo foi subindo um monte. Como é que é? Tchau. 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 Tchau.